O furto dos animais foi numa propriedade rural a dois quilômetros de Rio Verde. Com essa espingarda calibre 22, os homens mataram três bois e fizeram o transporte da carne nesta picape. Os proprietários da fazenda, que tiveram um prejuízo de seis mil reais, encontraram um dos animais morto deixado para trás. Os criminosos agiram durante a madrugada e a gente percebe que eles não tiveram nenhuma dificuldade porque os animais estavam bem próximos à entrada da fazenda. A polícia militar conseguiu chegar até os autores através de uma denúncia anônima. Na casa de um deles, parte da carne furtada nessa e outras ações. E ao chegar nesse local, nós constatamos que tinha uma parte desse boi, de um dos dois bois que haviam sido furtados e informou que havia pago a quantia de 500 reais por essa parte da carne. E se prontificou nesse momento a nos levar até um outro indivíduo suspeito, no bairro de São Joaquim. Ao chegar no local, encontramos um indivíduo, encontramos de pronto também uma grande parte da carne, uma lona suja de sangue e ele disse que a arma estaria com ele. Uma espingarda calibre 22, como vocês podem verificar aqui. A partir daí, ele nos relatou que haveria um terceiro envolvido e deslocamos até o bairro Martins, onde encontramos esse terceiro envolvido. Os três homens com passagens pela polícia confessaram que agem há um certo tempo praticando os furtos. A carne revendem para alguns açougues da região. Para açougues clandestinos, né, que não tem aquele selo de regulamentação de carne. E são vendidos nesses açougues e não dá para se constatar se tem uma doença, se tem a origem, na verdade, dessa carne, né. Os presos vão responder por furto de gado e um deles por posse ilegal de arma de fogo.